Boa tarde, turminha, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Lembrando que estamos trabalhando os números de 40 a 59 e hoje vamos fazer os exercícios do livro, ok? Então abram aí a página 178 e 179 que a Tia Kelly vai começar. Vamos lá, número 2 está assim, escreva os números que estão faltando nas sequências. Então vamos lá. Aqui nós temos já o número 40. Então vamos com a Tia Kelly aí. 40, 41, 42, 43, já tenho 44. Então vamos, 45, 46, 47, 48, 49. Agora lá, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, já tenho 57, 58 e 59. Terminamos o exercício 2, ok? Número 3 está assim, ó, complete os espaços. Então aí já tem o número 45. Agora a gente vai ter que colocar quantas dezenas e quantas unidades. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, Tia Kelly vai pegar outra canetinha aqui, ó. O número 45. Vamos dividir aqui, ó. Lembrando, imagine aí que eles estão na casinha da dezena e da unidade. Então quantas dezenas nós temos aqui? 4 dezenas. Muito bem. Coloca o número 4 aí. Calma aí, a caneta não está ajudando. Coloca o número 4 aí, ó. E quantas unidades, pessoal? 5 unidades. Mesma coisa a letra B. Vamos lá, número 48. Então eu tenho 4 dezenas e 8 unidades, ok? Letra C. 51. Eu tenho 5 dezenas e 1 unidade. Letra D. 5 dezenas e 5 dezenas e 6 unidades. Então vamos lá, meus amores. Letra E. 59. 5 dezenas e 9 unidades. Viu, pessoal? Não é difícil. Vamos lá para o número 4 agora. Não. Quais são os vizinhos dos números a seguir? Então aqui, ó, tem o número 44, aqui o número 50 e aqui o número 57. Então, pessoal, vamos olhar para esse exercício número 2 aqui? O 44 está no meio, tá? Quem vem antes do 44? Muito bem. O 43. E quem vem depois é o número 45. Muito bem, ó. Então ficou assim, ó. 43, 44 e 45. Agora o número 50, pessoal. O número 50 está aqui, ó. Quem vem antes? Olha ele aqui, ó. O 40 e 9. Ó, 49 e 50. E quem vem depois do 50? O 51. Muito bem. Então ficou assim, ó. 49, 50 e 51. Ok? Próximo. O 57. Está aqui no meio. O 57 está aqui, ó. Quem vem antes? O 50 e... 6. Então coloque aí no livrinho. E depois, o 50 e... 8. Ih, porque tinha que ele botar aqui. Aqui, ó. 58. 56, 57 e 58. Foram? Muito bem, amores. Vamos lá para o número 5. Está ali, ó. Observe cada quadro de ordens e escreva em cada espaço o número correspondente. Pessoal, vamos lá aqui, ó. Casa da dezena. Quantos palitinhos temos aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então já vou colocar o número 4, tá? E aqui a casa da unidade, gente? 1, 2, 3. Então qual é o número que formou? O número 43. Agora o próximo. Debaixo aqui, ó. Letra B. Quantos palitinhos nós temos na dezena? 1, 2, 3, 4. Já coloco o número 4 aí. E na unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu formei o número 47. E aqui, pessoal? Quantos na dezena? 1, 2, 3, 4. 4. E tem algum na unidade, gente? Não. E quando não tem nenhum na unidade, que número a gente vai colocar aqui? Parabéns para quem falou zero. Então eu formei uma dezena exata. O número 40. Ok? 4 dezenas é a mesma coisa que 40 unidades. Então vamos lá. Letra D. Aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 dezenas. E unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. Então eu formei o número 54. Próximo. Dezena. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas também, gente. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 6 unidades. Então eu formei o número 56. Isso aí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Colocou 5 dezenas. Gente, tem alguma coisa na unidade? Não. Então que número eu vou colocar ali? Parabéns para quem falou zero. Olha aqui, ó. Formei uma dezena exata. O número 50. Ok? Parabéns. Vamos lá, gente. Número 6 agora. Escreva os números correspondentes. Letra A. 40 e 7. E qual é o número 47, Tia Kelly? Olha ele aqui, ó. O 4 e o 7. Então vamos colocar aqui. 4 e o 7. Número 47. Próximo. 40 e 8. Olha lá. Depois do 47. É o 40 e 8. O 4 e o 8. Letra C, gente. 50 e 2. Olha o 52 aqui, gente. O 5. O 5 e o 2. Muito bem. E na letra D. 50 e 6. Olha o 56 aqui, ó. O 5 e o 5. 6. Terminamos o número 6. E agora o número 7 está assim, gente. Vamos lá. Registre o total de reais em cada caso. Então no primeiro quadradinho nós temos, ó. 10, 20, 30, 40. Então temos 4 notas de 10. Então 40 unidades é a mesma coisa que 4 dezenas. Então eu vou colocar o número 4 aqui, ok? E quantas moedinhas, gente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó. Eu coloquei o número 5. Então eu tenho 45 reais, ok? Vamos lá, gente. O próximo. Eu tenho quantas notinhas de 10 aí? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 dezenas. 5 notinhas de 10. Ok? E quantas moedinhas, gente? 1, 2. Então aqui, ó. Eu tenho 52 reais, ok? Agora, pessoal. Número 8 é muito fácil. Vou deixar com vocês em casa. Porque vocês vão completar, ok? A sequência numérica na escada. Já temos os 50 aqui, ó. Então vocês vão completar a sequência que vai estar faltando, ok? Então, meus amores, terminamos por hoje. Jaqueline vai deixar umas folhinhas aqui na plataforma. Beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau.